Oi, tudo bem? Meu nome é Rosa Nogueira, eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos e pretos, tenho olhos pequenos, castanhos e amendoados. Estou aqui, olha, num cenário lindo da Multirio e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Deixa eu te perguntar, você já ouviu aquela frase assim, até que a morte os separe. Já, né? E você ouviu isso aonde? Na novela? Bom, normalmente a gente escuta isso em cerimônias religiosas, novelas, filmes, isso. Bom, é para a gente ter a sensação de que aquele casal vai ser feliz para sempre, que somente a morte vai separar os dois. Você acha que a morte é capaz de separar as pessoas? É, né? Bom, mas e se eu te disser que teve um personagem da mitologia grega que ele desafiou a morte? Ele disse que não, não, a morte não ia separar ele do amor da vida. Quem é esse? é o Orfeu. Orfeu e Euridice, da mitologia grega. Orfeu era um músico, um músico. Ele era filho de deuses e recebeu do pai uma lira. Uma lira que era capaz de tocar e encantar até as feras, as árvores, as estrelas, encantavam todos. Não tinha quem não ficasse hipnotizado por aquele som. E assim Euridice ficou. E os dois viveram um lindo amor. Só que esse amor não foi capaz de se tornar uma história feliz. Ela vivia sendo perseguida por um Deus que era por ela apaixonado e porque não recebia o retorno dela, que era encantada por Orfeu, ele armou uma cilada, colocou uma serpente no caminho de Euridice e bem no dia que eles iam se casar, ela pisou nessa serpente e morreu. Morreu. Isso deixou Orfeu desesperado e ele não aceitou. Ele disse que ele ia enfrentar a morte para reencontrar a amada. Como assim? É, ele resolveu que ele não ia aceitar a morte da sua amada. E aí, como ele tinha aquela lira poderosa que encantava a todos, ele resolveu tocar a sua lira e ele conseguiu convencer Caronte, o barqueiro, que levava as pessoas para o Vale dos Mortos. Ah, levá-lo. Mas ele vai morrer? Não, ele só ia até dar um passeio. Ele ia dar um passeio. Ele ia até lá, no Vale dos Mortos, para conversar com a Persephone e com os deuses da morte, para ver se, tocando a lira, ele conseguia trazer Euridice de volta para a vida. É, eles queriam ver juntos aquele amor. E assim ele fez. Chegando lá, ele tocou, tocou a sua lira e encantou a Persephone. Ele conseguiu. E aí a Persephone disse para ele, olha, eu vou te devolver. Eu conversei aqui com o meu marido e a gente vai te devolver a Euridice. Só que é o seguinte, você vai ter que voltar sem olhar para trás. É, ela está aí, atrás de você. Hã? Não olha. Você não pode olhar. Você vai voltar, acreditando, confiando que ela está atrás de você. E aí, quando você chegar lá, do outro lado do Vale dos Mortos, no lado dos vivos, você vai encontrar com a sua amada. E assim ele voltou. Você tem bem pouco tempo para atravessar voltando. E aí ele voltou ansioso, né? Euridice, Euridice. Doido para olhar para trás, mas se ele olhasse, podia ser que ela voltasse à morte. E aí, bem na travessia, quando ele entrou no barco do barqueiro Caronte, ele pensou, meu Deus, se eu atravessar e chegar do outro lado e ela não estiver aqui, e se eu olhar para trás e ela desaparecer, o que eu faço? E aí ele ficou angustiado e resolveu olhar. E aí, quando ele virou para trás, Euridice disse, não! Desapareceu e realmente voltou à morte eterna. Bom, a partir daquele dia, Orfeu ficou arrasado. Arrasado. Só vivia angustiado. Não tinha ninfa que se aproximasse. Euridice era uma ninfa que se aproximasse que ele quisesse. Ele não queria ninguém. Ele ficou desgostoso, angustiado, triste, de luto. Ela era verdadeira o amor da vida dele. E aí as ninfas, não aguentando mais serem esnobadas por ele, tramaram para matá-lo. E aí se juntaram. Ah, ele não quer ninguém? Então vamos matar ele. Era tudo que ele queria. Quando elas mataram ele, empurrando ele do Monte Olimpo, ele fez o quê? Encontrou com a amada e ficaram felizes. Dizem que onde ele caiu e morreu, os roxinóis cantam lindamente. Ai, que história linda de amor. É bonita e é triste, né? Um amor que nem a morte os separou. Olha aí, viu? Até que a morte os separasse, não. Orfeu e Euridice nem a morte os separou. Gostou? Pega essa história e conta para o teu amor. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Ah, não, não gosta, ele não gosta, não. Então tá bom, não tem problema, porque lá no aplicativo Rio Educa, em casa, tem outras histórias. Tem umas de amor, outras de suspense, outras de comédia. Lê, gente. Lê, viaja, divirta-se, questione. E, ó, volta, porque semana que vem eu tô aqui te esperando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.